Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida, às vezes eu me sinto uma bala perdida. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. A gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. A gente vai a lutar e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. A gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai a lutar e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. Toda forma de amor 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 Toda forma de amor